Você não pode morrer! Você não pode morrer! Anda, cara! Não, morre não! Para! Tyler, para! Para com isso, tá bom? Não tem nada que você possa fazer! Eu matei ele. Não, não matou. Sim, eu matei. Tudo o que eu tentei fazer para evitar isso. E só precisou de um cara correndo por meio da estrada, igual um maluco. O que é isso? Liv! Para, para! Para! O que você está fazendo? Você não matou ele, Tyler. Fui eu.